Mas nós teremos também indivíduos menos egoístas, comunidades menos egoístas, instituições menos egoístas, países menos egoístas. Muitos se têm falado e muitos se têm abordado sobre esse tema e é natural que assim seja. Hoje, vivemos uma crise sem precedentes na história evolutiva do Orbe. Todos pressentimos sinais de mudança. Mudanças profundas começam a ser ansiadas, desejadas por nós que estagiamos no plano dos encarnados. Porque a situação atingiu um tão grave quadro que todos buscamos, ainda que intuitivamente, um porto seguro. Mas sempre que se aborda o tema a nova era, nós somos tentados e várias vezes, pessoalmente, já o fizemos, a abordar esse tema da perspectiva do como. Como se dará a implantação da nova era. E é natural que a nossa curiosidade, que a nossa sensibilidade, a nossa reflexão navegue por essas águas, tentando imaginar quais mecanismos seriam adotados pela espiritualidade superior, no sentido de guiar a humanidade terrena ao tão sonhado processo de transformação. Ocorre que, antes de fazermos essa justa e necessária reflexão sobre o como, é importante refletirmos com os princípios da doutrina espírita, no porquê, nos propósitos, em qual direção se dará a regeneração do orbe? Em qual direção? Quais princípios orientam a transformação do orbe? Enfim, qual é o padrão adotado para que a Terra dê esse passo fundamental? Aqui, então, nós somos, todos nós, convidados a refletirmos sobre alguns princípios da doutrina espírita. O primeiro deles é a existência de Deus. Existência de Deus como inteligência suprema como causa primária de todas as coisas e como o supremo amor que dirige todo o universo infinito. Na cosmovisão espírita, Deus é imaterial, imaterial, onipresente, onisciente, soberanamente, soberanamente, e bom. O que significa que a bondade de Deus complementa a sua justiça e a sua justiça complementa a sua bondade. De um modo que nós não somos capazes de compreender. Deus faz justiça quando exerce misericórdia e exerce misericórdia quando faz justiça. É desafiador, mas é assim. Essa inteligência suprema dirá Kardec no livro A Gênese. Possui uma providência para com suas criaturas. Providência e previdência. Então, no livro A Gênese, capítulo Deus, Kardec irá tratar da providência divina e lá ele começa estabelecendo um princípio pouco lembrado por nós, espíritas, o princípio da supervisão individual da providência divina. Cada criatura cada espírito está sobre supervisão divina nos mínimos detalhes da sua existência. E Kardec irá ao longo desse item do livro A Gênese explicar como Deus sendo a inteligência suprema o supremo poder pode se interessar pelas mínimas questões da nossa vida. Ele, então, começa esse item dizendo muitos imaginam que o Criador na sua suprema grandeza não tenha interesse nos mínimos detalhes da nossa existência. Então, ele apresentará uma série de argumentações com base no ensino dos espíritos para demonstrar que não é assim que ocorre. Introduz o fluido cósmico universal e nos faz refletir que todos estamos mergulhados na providência divina, portanto, há uma supervisão individual. Individual e coletiva. Isso é importante. É importante refletir sobre esse princípio porque ele terá um impacto na nossa reflexão sobre a nova era, sobre a transformação da humanidade. Na qualidade de espíritos imortais, ninguém cresce abandonado ao léu. Os acontecimentos não se dão de maneira desordenada. Eles podem não ser compreendidos por nós e é melhor que assim seja. É melhor que assim seja. Porque, às vezes, estamos diante de quadros tão complexos da evolução, tão complexos e tão dolorosos, que é preferível ignorar e seguir adiante sob a tutela da providência divina. Nós temos dois exemplos extraordinários na obra subsidiária sobre a tutela individual da providência divina. O primeiro deles está no romance Há dois mil anos, que narra a história do mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier Emmanuel, que na época era um senador em Roma e se chamava Publio Lentulus. A supervisão individual é retratada nessa obra sobre a metáfora que muito nos interessa hoje, afinal de contas, nós estamos em um dos prédios do Tribunal de Justiça. O senador Publio Lentulus tem um sonho e nesse sonho ele é levado a uma junta ou, se quiserem, a uma câmara, mas não de desembargadores, de juízes espirituais que coordenam a evolução dele. Então, como se for a um tribunal do júri, ele comparece a essa junta de supervisores e lá ele recebe uma grave advertência. Grave advertência. Ele toma contato com os autos do processo espiritual. Porque, acredite, cada um tem o seu processo e ele é bem volumoso, bem volumoso. Pensa num processo grande, é bem pequenininho diante do processo espiritual que diz respeito a cada um de nós. Ao tomar contato com o seu processo individual, ele fica sabendo, nesse sonho, que ele foi o seu bisavô. Portanto, o seu bisavô, Publio Lentulus Sura, é ele mesmo, é o mesmo espírito, é ele. Ele veio como Publio Lentulus e numa segunda geração, ele encarna como Publio Lentulus, mas é o mesmo espírito. E, na qualidade também de um senador que havia participado de um momento grave do Império Romano, que foi a Revolução de Catilina, ele havia assassinado, por questões políticas, diversas pessoas. Algumas, ele cegou, como era de costume no Império Romano. Chegava com o ferro incandescente e queimava os olhos dos inimigos políticos, das pessoas que pensavam o contrário. Ele toma, então, contato com toda essa carga de débitos, de crueldades por ele perpetradas e os julgadores, então, apresentam a ele duas possibilidades. A primeira, não fazer nada e continuar do jeito que está. Se ele não fizesse nada, não desenvolvesse nenhum esforço no sentido de transformação interior, se ele continuasse com os mesmos hábitos mentais, emocionais e hábitos de atitude, de conduta, de postura, ou seja, se ele seguisse o curso, não haveria outra alternativa que não enfrentar situações de resgate doloroso. Porque a justiça divina não pode ser afastada em nenhuma hipótese. Emmanuel, muito sabiamente, o próprio Emmanuel, que é o Públio Lentos, diz assim, Deus não pode descer para errar com a criatura. o Criador, o Criador mantém-se sempre na sua pureza e na sua perfeição. Ele nos apoia, ele nos orienta, mas não erra conosco. É importante isso. E a segunda opção? A segunda opção, dizem esses magistrados espirituais ou orientadores espirituais, porque não se trata apenas de uma função jurídica, eles não são só juízes, eles são também pedagogos, orientadores, mas também juízes. Eles apresentam uma segunda opção a Públio Lentos. Dizem a ele que ele viveria um momento único na história da sua evolução espiritual. Um momento único na sua história espiritual e um momento único na história da humanidade. Ele estaria diante do governador espiritual do orbe. e nesse encontro, esse encontro poderia alterar o curso da sua evolução espiritual. Se ele soubesse aproveitar esse contato como um aluno que sabe aproveitar quando está diante de um mestre, como um doente que sabe aproveitar quando está diante de um médico, se ele soubesse aproveitar e desse um novo curso à sua evolução espiritual, ele enfrentaria dificuldades, é óbvio, porque isso estava na pauta do seu processo espiritual, mas elas seriam muito menores do que se ele continuasse no mesmo curso. bom, como todo ser humano, ele faz a escolha, nós já sabemos, a pior. Encontra-se com o Cristo, vive experiências extraordinárias, mas opta por permanecer o mesmo. E, então, eu não vou dar nenhum spoiler, quem não leu o romance, por favor, o leia e lá dá para a gente perceber o que que o aguarda depois dele fazer suas opções. Então, esse é um ponto que vale refletir, porque essa história, ela é uma ilustração desse princípio da tutela individual da evolução espiritual, que todos temos, todos também temos isso. Encarnamos aqui com compromissos, estivemos também diante de uma junta que é a nossa, fizemos uma análise, alternativas foram apresentadas e cá estamos escolhendo, fazendo as nossas escolhas. Outro fato está na obra de André Luiz. ele é levado a uma entidade que eles estão acompanhando, é levado a uma câmara que com determinados recursos tecnológicos acessa a memória espiritual. Então, para cada e mesmo assim acessa seletivamente. Para cada existência que o Espírito recorda, ele passa por uma crise. Por exemplo, ele lembra a última existência. E aí, vocês imaginem, o contato com a verdade, ele é desafiador. Sobretudo, a verdade que diz respeito a nós mesmos. Porque entrar em contato com a verdade do outro é simples. é bom, porque não dói. A menos que o outro for alguém próximo demais que você ama da sua relação, mas a verdade do outro não dói nada. Mas entrar em contato com a própria verdade, com a nossa história, é doloroso. Então, o Espírito lembra fatos essenciais de uma última existência e pensão, tratamento, aí depois ele lembra da penúltima, aí entra numa crise de novo, aí lembra de mais uma e depois os orientadores dizem assim, agora chega, tá bom, com essa memória você já tem condições de reformular seu destino espiritual e tomar novas decisões, porque se você continuar lembrando agora, você perde o equilíbrio psíquico, imagine, perde o equilíbrio psíquico. E há um fato, isso nós estamos narrando para que a gente pense agora numa nova era, numa transformação da humanidade, da perspectiva de que, para haver uma transformação da humanidade, é preciso que nós tenhamos bilhões de transformações individuais. O processo que vai ocorrer em cada indivíduo irá se alastrar para comunidades, para instituições, para países e para o mundo. mudanças é esse o processo. Um processo desafiador, um processo de mudança de valores, de mudança de mentalidade, de mudança de escolhas. Isso é o mais desafiador, mudança de escolhas. Você precisa deixar de escolher certas coisas que já está habituada a escolher e fazer novas escolhas. Então, esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante que decorre do livro dos Espíritos. Há dois princípios e aqui eu uso princípio numa terminologia jurídica. Há uma distinção interessante, que não cabe fazer aqui agora, porque isso aqui não é uma reflexão jurídica, da distinção entre princípio e regra. Mas, o princípio é algo mais fundamental. O princípio é uma força maior, mais ampla, mais rica do que a regra. Então, vamos trabalhar dois princípios aqui. O primeiro é o da solidariedade das existências. O que é o princípio da solidariedade das existências? Todas as suas encarnações são solidárias. Significa que todos nós não somos bipolares, não, nós somos multipolares. homens, há muitas pessoas dentro de você, muitas tendências, muitas personalidades, muitas experiências e muitas relações. o que que isso tem de prático? Tem de prático uma, eu vou me permitir contar uma coisa engraçada, eu encontrei com um conhecido no aeroporto, ele era piloto da Gol espírita. Então, eu encontrei o comandante, olha, eu sou espírita, a gente começou a conversar, e aí, começou a dizer dele, e eu vi que já conhecia membros da família dele, eu falei, meu Deus, esse mundo é pequeno, ele falou, não, pequeno não, é mal distribuído. O mundo é grande, mas é mal distribuído. É uma brincadeira para dizer o seguinte, não importa para onde você vai, você vai sempre esbarrar nas mesmas pessoas, nas mesmas situações das suas existências. Por quê? Porque elas são solidárias. Solidárias. De modo que, se nós formos avaliar maduramente a nossa evolução espiritual, você vai ver que não tem tanta opção assim quanto acha que tem. Aí, eu vou para cá. Você vai para cá, você vai para um caminho que você já foi dez vezes, quinze, vinte. Não, agora eu vou estar ao lado de fulano. Já teve umas dez, quinze vezes. Então, assim, não tem muita variação. Nós estamos andando um pouco numa teia. de relações e de circunstâncias. Por quê? Porque a existência física, ela tem um caráter pedagógico. Pedagógico. Nós, encarnados, não temos a mesma liberdade que temos quando estamos no mundo espiritual sem o corpo físico. Encarnar é viver um script, um roteiro. Não é um roteiro linear, não é uma coisa assim fechada, mas também não é tão ampla. É um quadro de probabilidades mais pequenas. Isso é solidariedade das existências. Eu vou ilustrar aqui com um caso curioso, porque fala para a gente um pouco sobre a nova era. Porque nós imaginamos nova era, assim, um mágico, David Copperfield, uma data, aí chega aquele ano, 2057 ou 2019, uma data, aí vem o mágico, ele dá um toque e a terra para a regenerada. No imaginário de muitos de nós, essa é a expectativa, um evento mágico que transforma a humanidade e a leva para um patamar superior ao que é hoje. Acontece que o processo de entrar na nova era, ele é um processo gradativo que se dá com pequenos passos. Então, eu vou citar uma aqui. Vou preservar o nome da pessoa. Um amigo, ele me contou essa história que, há muitos anos atrás, ele trabalhava com o Chico, contador, o escritório de contabilidade dele foi invadido por alguns assaltantes e eles levaram tudo, computador, máquina, elétrica, não tinha computador na época. Levaram dinheiro, levaram tudo e quebraram o resto. Fizeram uma balbúrdia no escritório dele. Isso, ele chegou de manhã e, à noite, ele tinha reunião com o Chico, a reunião lá de assistência que ele ajudava. Ele ficou muito abatido, é claro, quem não ficaria? é uma situação constrangedora, você entrar e ver tudo destruído e coisas foram embora, é uma sensação muito ruim. Ficou muito triste. E, quando ele chega à noite na reunião, o Chico olha para ele e fala, ô, meu irmão, por que você está triste assim? E, aí, ele conta o caso para o Chico. Ah, Chico, aconteceu isso e isso. Aí, o Chico abraça ele. Fica abraçado um tempo, sério. Depois, daquele abraço longo, o Chico olha nos olhos dele e diz assim, ô, meu irmão, é tão bom devolver, né? É tão bom devolver. De modo que o processo de reestruturação do nosso destino espiritual nem sempre se dá num festivo dia de domingo, às vezes, em meio a experiências dolorosas, quase trágicas, é que se dá a purificação das nossas almas e a recomposição dos nossos destinos. Experiências que, se você olhar apenas na perspectiva de um encarnado, você fala assim, que tragédia, que azar, coitado do fulano, que coisa horrível, meu Deus. Deus virou as costas para ele. Pelo contrário, se você enxergar da perspectiva de um espírito imortal, depois que passa a tempestade, o próprio espírito que passou pela experiência vai agradecer por ter passado por aquela crise, por aquela dificuldade, vida. ao se inteirar da libertação que ocorreu, ele vai dizer assim, meu Deus, isso me transformou, essa experiência me fortaleceu, me transformou numa outra pessoa. e agora eu sinto e aí vem uma sensação que diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, uma sensação interior, ninguém pode entrar em você e ter essa sensação, que é a sensação que vem no seu coração assim, estou liberado, sou livre agora. então se a experiência foi na área da saúde, você passa e diz assim, sou livre agora, pode ser na área afetiva, na área financeira, na área familiar, na área do trabalho, não importa, mas você se sente como um recém liberto, livre para escolher e aí claro, com a responsabilidade de fazer escolhas novas e diferentes que não levem você para o mesmo erro, que aliás era algo que Jesus dizia a alguém quando o curava, vá, não peques mais para que não te suceda coisa pior, porque uma vez de posse da liberdade, você pode usá-la para fazer algo pior ou melhor, é uma escolha. Então, esse aspecto é interessante, solidariedade das existências, mas há também um aspecto, graças a Deus, maravilhoso na evolução espiritual, que está lá também no livro dos Espíritos, na parte 2, solidariedade dos mundos, solidariedade dos mundos. Isso significa que nenhum orbe está isolado no plano da criação. Todos são solidários e contam com a colaboração mútua. Então, isso significa que de quando em quando vem gente boa para cá. gente boa demais e dá uma ajuda. É aquela contratação temporária de um craque que vem e leva o time da segunda para a primeira divisão, da primeira divisão para a vitória do campeonato. Nós podemos citar vários desses nomes, mas é desnecessário. Espíritos que encarnam em missões. Missões que às vezes são familiares. E aqui eu me permito narrar um caso, porque às vezes a gente imagina a missão falando, gente, vai nascer um presidente da república que vai tirar o Brasil dessa situação. Fica todo mundo sonhando, uma coisa assim mágica. não. Nós temos um livro também de Emmanuel, psicografado por Francisco Canto Xavier, que é o livro Renúncia, que conta a história de uma missionária que veio com uma missão familiar, um espírito de alta envergadura que reencarnou na Terra com uma função simples, aos nossos olhos, complexa aos olhos da espiritualidade, ajudar o grupo familiar que estava estacionado há séculos. E aí, cada um vai percorrer os seus arquivos e todos aqui vão se lembrar, gente, mas eu tenho uma tia assim, viu, ah, tive uma bisavó, ah, todos vamos nos lembrar de alguém que passou pela família e deixou uma marca profunda de caráter, de valor, de conduta, de afetividade, alguém que você lembra e se emociona. Então, não são só missões institucionais, nós temos que tomar cuidado para não distorcer a nossa visão. Missões familiares. Outros vêm com a missão comunitária, vêm atuar numa pequena comunidade e transforma aquela comunidade. Outros atuam num movimento, numa determinada instituição, em um país ou globalmente. Globalmente. Então, há missões em vários âmbitos, nós vamos entender isso, porque é a solidariedade dos mundos. Muitas vezes, são espíritos que já estão em outros ambientes da terra ou fora dela, que vêm, como era o caso da auxílio, já estavam num ambiente fora da terra, muito superior à terra e veio numa missão familiar, porque o seu grupo familiar ficou estacionado por mais de mil anos, mais de mil e quinhentos anos. não conseguia dar um passo adiante. Só repetindo equívocos. Então, ela vem naquele grupo familiar para dar uma empurrada, dar um apoio. Isso é bonito, porque revela a fraternidade, a lei de cooperação. Nós não estamos sozinhos. Bom, com base nesses princípios, nós podemos agora refletir sobre para onde caminha a nova era. A nova era caminha no sentido da escala espírita. O que que eu quero dizer com isso? Como funciona a escala espírita? Na base da escala, a escala evolutiva, que didaticamente Allan Kardec elaborou com o auxílio dos espíritos. Na base estão os espíritos imperfeitos. Qual que é a característica dos espíritos imperfeitos? É a característica do planeta Terra hoje. Eu vou dar aqui três elementos, todo mundo vai perceber. Primeira característica dos espíritos imperfeitos, predomínio do egoísmo e do orgulho e apego à matéria. Definiu o mundo. qual que é o problema do mundo hoje? Apego à matéria, apego à matéria. Apego é um exagero porque os espíritos não nos ensinam, não nos ensinam menosprezar a matéria. Pelo contrário, há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz um homem no mundo e lá nessa mensagem ele diz assim, vivam como alguém da sua época, seja feliz, tome banho, fique cheiroso, por favor, escove o dente, viva no mundo, viva no mundo, saiba ser alegre, saiba aproveitar, saiba viver de acordo com a sua época. Está lá. Então, não é menosprezo à matéria, o problema é o apego à matéria. O apego à matéria é quando você se preocupa tanto com o que é material que você menospreza ou se esquece dos aspectos espirituais e emocionais. Então, é uma criatura que está super bem resolvida do ponto de vista social e econômico, mas absolutamente estiolada, desestruturada do ponto de vista espiritual e emocional. Nós temos isso. Aqui eu me permito citar uma história triste, fiquei tão triste com isso, fui fazer um estudo no carnaval e recebi uma notícia de uma moça da mocidade espírita que nós tivemos com ela, falei lá no encontro, convivi ainda que rapidamente com ela, estudante de medicina, de uma família sem nenhum problema econômico, estruturada socialmente e que suicidou. um fato que nos coloca em profunda reflexão. Profunda reflexão, não basta resolver apenas as questões materiais. Eu me recordo que estava num país, não vou citar aqui qual, para não ter nenhum problema, país muito estruturado, muito estruturado. Eu nunca vi coisa igual e eu admirava aquela organização, aquela estrutura e comentei com a pessoa, isso aqui é mundo de regeneração. Aí ele falou assim, não se engane, nessa pequena comunidade que nós estamos aqui, ocorrem 16 suicídios por mês. Então, eu pensei assim, tem uma coisa errada. Então, essa característica do Espírito imperfeito que é o apego à matéria, apego, a matéria, o dinheiro existe para te servir. Quando ele começa a dar ordem, tem alguma coisa errada. É você que tem que mandar, não ser mandado. não ser dirigido, é você que dirige o recurso, não é o recurso que te dirige. Então, essa é uma característica e adivinha, nós individualmente e o planeta Terra para entrar na regeneração, teremos que aprender o desapego à matéria. como que isso vai acontecer? Eu não sei, porque quem governa o orbe é o Cristo. Nós não temos acesso aos seus planos estratégicos de intervenção na Terra, porque não é só o rio que está sob intervenção, a Terra está sob intervenção divina. Toda vez que um orbe entra numa transição planetária, ele entra num estado de intervenção, porque se não houver intervenção, o orbe acaba. é o caos. Então, eu não sei quais são os planos da intervenção divina, mas nós podemos saber dos propósitos, isso nós sabemos que já foi dito. Então, o propósito é levar-nos individualmente e coletivamente ao desapego dos bens materiais. Lidar com os bens materiais de uma maneira mais saudável. Segunda característica dos Espíritos imperfeitos, predomínio do egoísmo. O que significa o predomínio do egoísmo? O egoísmo é uma coisa curiosa, porque o egoísta é uma pessoa que sabe escolher o que é bom para ele. o egoísta é uma pessoa de muito bom gosto, muito bom gosto, ele escolhe o melhor para ele, o problema é que é só para ele, é só para ele, e aí e aí fica difícil. Por que que fica difícil? Porque se for bom só para você, não tem como conviver, só há convivência saudável se houver um mínimo nível de equilíbrio, tem que estar bom para mim, para você, para o outro, não pode estar bom só para um, esse é um ponto que nós vamos ter que caminhar, vamos ter que caminhar para isso. Outra característica do Espírito imperfeito que é uma característica do nosso orgulho, é o orgulho. O orgulho é interessante, porque muitos de nós tem uma imagem de que se eu chegasse aqui com uma sandália feita à mão, uma bermuda suja e rasgada, uma camisa velha, todo mundo ia falar assim, nossa, ele é humilde, isso não tem nada a ver com humildade, porque o orgulho é mais sofisticado, o orgulho é quando você não admite que o outro possa ser melhor que você em determinada área, isso é o orgulho, essa é a fonte do orgulho, você olha para todo mundo e fala, não, mas o bom aqui sou eu, quem conhece sou eu, quem sabe, o problema do orgulhoso é que ele superestima as suas habilidades e faculdades e subestima as habilidades e faculdades do outro, então, ele não tem senso de proporção, qual que é o desafio do orgulho? Porque é claro que se eu chamar aqui os colegas, servidores, magistrados, embajadores para jogar uma bola e chamar o Neymar, assim, vamos combinar que não dá para disputar, né? Ele é melhor mesmo, ele é melhor mesmo, mas ele é melhor na bola, em outras coisas ele é pior, então, o problema do orgulhoso é que ele foca naquilo que ele é melhor e ele acredita que é melhor em tudo, que pelo fato dele ser melhor em uma área, ele é melhor que todo mundo e ponto final, é uma generalização, esse é o orgulhoso, esse é o orgulho e essa é uma marca que está entranhada em todos nós e em toda a sociedade, a nossa sociedade produz indivíduos orgulhosos e egoístas, de modo que a nova era caminha a nova era caminha trabalhando nesses três elementos no orgulho, no egoísmo e no apego aos bens materiais, isso significa que vamos fazer uma pequena avaliação, o homo sapiens começa a se desenvolver há aproximadamente cem mil anos atrás, cem mil anos atrás, de lá para cá, nós tivemos um espantoso progresso do ponto de vista material, e um pequeníssimo progresso espiritual, então, Emmanuel irá retratar isso no livro A Caminho da Luz, ele dirá que há um descompasso entre o homem espiritual e o homem material, homem no sentido de homo sapiens, de ser humano, não é de homem e mulher, não, de espécie humana, a espécie humana progrediu materialmente, fez avanços extraordinários, mas espiritualmente deu passos muito modestos, a começar por a maior parte da humanidade não lida bem com a morte, porque acha que vai morrer. A maioria da humanidade crê que a morte física é o fim. esse é um atraso extraordinário, porque esse atraso espiritual molda a nossa conduta, as nossas instituições, a nossa sociedade, molda tudo, porque nós vivemos, nos organizamos como pessoas que vão morrer. Não é interessante isso? Por quê? Se a humanidade tivesse dado um passo espiritual, eu falo assim, olha, eu vou brigar com fulano, vou ficar inimigo dele, mas eu não vou morrer, ele também não, não é um bom negócio. Não é? Você ter um inimigo imortal é ruim, não é? não é um bom negócio. Então, as nossas relações seriam diferentes se todos tivéssemos a consciência de que não morremos. Não morremos. Há um descompasso e a entrada na nova era, a terra entrar numa nova era significa corrigir esse descompasso. fatos irão ocorrer, pessoas irão encarnar na terra. Nós presenciaremos acontecimentos que levarão a humanidade, na sua maioria, a ter certeza de que não morre. então, isso é curioso, porque quando você for casar, você não vai falar assim, até que a morte o separe, não é? Porque você fala, bom, até que a morte o separe, não dá, porque eu não morro, você não morre. Então, vamos combinar um tempo, um contrato, não é? Vamos, você vai ter que fazer um novo acordo, porque você não morre, a pessoa não morre. então, quando você escolher uma profissão, você vai falar assim, bom, escolhi, não, agora eu vou escolher essa profissão, porque eu não morro mesmo, não é? Então, eu escolho essa agora, depois eu vou para uma outra. Então, suas perspectivas vão mudar e isso fará com que a sociedade tenha uma profunda transformação, porque nós teremos indivíduos e comunidades agindo e vivendo como imortais. Isso é um impacto gigantesco. gigantesco. É um profundo impacto. Haverá um equilíbrio entre o homem, o ser humano espiritual e o ser humano material. Então, nós teremos uma alta tecnologia, um iPhone não dez, mas cinquenta, não é? Capaz de falar com um marciano, imagina um iPhone que você fala com um desencarnado, não é? fala assim, ô vó, como é que está aí? Está bem? Vó, faz um FaceTime comigo, não é? Vó, vou marcar um Skype, como é que está aí a vida depois que a senhora desencarnou? Mas é bacana isso, não é? Uma tecnologia dessa, mas espiritualmente também nós estaremos à altura dessa tecnologia. então, a nova era, ela é intrigante e interessante por conta desses aspectos. Mas nós teremos também indivíduos menos egoístas, comunidades menos egoístas, instituições menos egoístas, países menos egoístas. economistas apontam que se hoje, 2018, o padrão de consumo americano fosse replicado em todas as nações do planeta, nós precisaríamos de oito terras. Ainda bem que nem todos consomem como os americanos. Se esse padrão de consumo for adotado, não tem terra suficiente, não tem recurso para sustentar um padrão, ou seja, esse padrão ele é loucura, ele é uma loucura. recentemente um livro de um grande economista foi publicado, best-seller do New York Times, sucesso nos Estados Unidos, chamado O Capital Improdutivo, em que esse economista aponta um grande problema hoje do capital. Qual que é o problema? O capital deixou de investir e hoje ele é quase puramente especulativo. Então, ele não traz progresso. E esse economista conclui, portanto, o capitalista e o capital perdeu a função. Ele não tem função nenhuma. Porque ele só especula. Não há investimento, não há geração de riqueza, de progresso, só especulação. Então, são reflexões interessantes. Percebam? Está em cartaz o filme Pantera Negra, que é um filme interessante. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas quem for, assista e vai ver algumas reflexões interessantes. a gente percebe que o paradigma do egoísmo e do orgulho já está caindo para a terra. Há cenas nesse filme que eu fiquei chocado. gente, vou usar isso na palestra. Vou nem falar, não vou trazer o Pantera Negra e deixar ele falar. Não é? É impressionante, porque você vê que o paradigma do orgulho, do egoísmo, do isolacionismo, da prepotência está caindo, não é mais bonito. Do preconceito, não é mais. Os valores estão mudando. E, para encerrar, estou falando aqui, o como. Mas, Haroldo, como é que vai acontecer tudo isso? Você mostrou um cenário bonito, eu já estou até torcendo já, já comprei pipoca, estou doido para chegar a esse mundo de regeneração, não é? Que coisa bonita. Como é que vai ser isso? Os detalhes nós não sabemos, claro, não é? Claro que nós não sabemos. Emmanuel tem uma frase extraordinária. Ele diz assim, o que que esses grandes supervisores estariam decidindo sobre o futuro da terra e ele fala assim, não sabemos, porque é vedado ao soldado, é defeso, defeso, vedado ao soldado, saber dos planos do general. Então, há uma hierarquia espiritual. Os governadores dos orbes que já se reúnem para intervir, tem um plano estratégico, mas, é claro, nós não temos acesso. Mas, alguns detalhes estão no último capítulo do livro A Gênese e é um detalhe natural. Os Espíritos dizem assim para Kardec, para de ficar esperando coisa extraordinária, não vai descer nenhuma aeronave de extra-terrestre, não vai ter nem nada, não tem, isso aí é Disney. A renovação ocorrerá sem que nenhuma lei natural seja ferida. E, aí, eles começam a dizer do plano básico da renovação. E, é tão simples. Sabe qual que é o plano básico da regeneração do mundo? tira gente e põe gente. Então, a nova era, ela é construída com alguns velórios e alguns nascimentos. Algumas pessoas vão embora, outras vão nascer. Espíritos com outro chip, com outro processador, outra forma de viver. Não é porque ele aprendeu foi na escola, não é porque ele já vive em ambientes onde isso é a realidade. Então, ele vai chegar aqui e falar mano, vocês são atrasados, hein? Estão fazendo isso ainda? Não, ele não vai saber explicar, mas, seus hábitos e as suas condutas vão se impor e vão se impor de uma maneira curiosa. Eu termino aqui, então, contando um pequeno caso, só para que a gente tenha um panorama de como será essa renovação. Um casal me procurou, ele estava assim um pouquinho apavorado, não conheceu nada de espiritualidade, tinha um pouco conhecimento disso, estava iniciando e uma filhinha de quatro aninhos. O pai, um piloto de avião, sujeito racional, objetivo, um mais um é dois, ponto final, não é? Graças a Deus, o piloto tem que ser assim, não é? dá bem, não é? A mãe, uma professora, uma pessoa mais aberta, mais arrojada e tudo, então, vão para o aeroporto buscar o pai, tinha trabalhado, põe a cadeirinha atrás, a filhinha de quatro aninhos, que coisa linda, a mãe vai buscar o papai, pega, o pai entra no carro, está dirigindo, a esposa na frente, a filhinha atrás e a filhinha pergunta, mamãe, quanto tempo a gente fica lá em cima antes de voltar? O pai olha para a esposa, o que você está falando com essa menina? Eu não falei nada, aí a mãe vira, minha filha, mas, filhinha, é porque eu não sei se a gente volta, filha. Ela falou assim, mamãe, que a gente volta, eu tenho certeza, eu só quero saber quanto tempo que demora. Conclusão, hoje ela já deve estar com seis, sete anos e ela leva os pais para a evangelização em uma casa espírita. a criança. Então, ela está levando, os pais estão aprendendo sobre a mortalidade da alma, a reencarnação, lei de causa e efeito. Então, enquanto os pais estão na salinha sendo evangelizados, ela fica com os adultos assistindo as palestras. Ela está um pouquinho à frente. Ela está assim, um pouquinho à frente. Mas, o interessante é que isso ocorre no plano do afeto. Deus é de uma inteligência suprema e de um amor infinito. Aqueles pais babando naquela criancinha linda e ela com amor, com delicadeza, educando os adultos com as suas dificuldades, com as suas idiosincrasias, com as suas cristalizações, é o amor rompendo os nossos limites e as nossas limitações. cristalizações. Esse é, seguramente, um dos caminhos pelos quais a nova era chegará até nós. Tem outros um pouquinho mais dolorosos, mas eu prefiro não falar. Vamos dar a sua notícia boa. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite para todos. Obrigada.